A democracia não é coisa feita, ela é sempre uma coisa que está se fazendo, por quê? Daí porque ela é um processo em ascensão, é a experiência de cada dia que dita o melhor caminho para ela ir atendendo as necessidades coletivas. O que há de belo nela é isto, é que ela tem condições de crescer segundo a boa prática que fizemos dela.